Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Augusto Carlos retornando com mais um vídeo, respondendo as questões feitas lá no meu Instagram. O Instagram é Professor Augusto Carlos. E no Zap, o Zap é o 7998404554. E também no YouTube, faça aí na plataforma YouTube a sua pergunta. Vamos para a primeira questão. Professor, vigilante desarmado, recebe periclosidade? Sim, meu irmão. Recebe periclosidade? Sim. Armado e desarmado. Já é consenso em nossos tribunais, já foi julgado, que o vigilante desarmado, ele recebe periclosidade? Sim. Não tem problema nenhum, viu? O posto armado e desarmado, a periclosidade cai no salário. Eu faço parte do salário. Segunda questão. Professor, o gestor de segurança privada é obrigado a fazer o curso de vigilante? Olha que pergunta top. Professor, o gestor de segurança privada é obrigado a fazer o curso de vigilante? A resposta é não, negativo. Já tinha isso na portaria anterior, viu, meu irmão? O gestor, ele é um profissional de segurança privada. Todos aqueles que trabalham na segurança privada, envolvidos com segurança privada no evento, e não são vigilantes, são chamados de profissionais da segurança privada. Agora, no novo estatuto, foi criada a categoria do vigilante-supervisor. Ó, vigilante-supervisor. Ele tem que ser vigilante e ele é obrigado a fazer o curso de vigilante. Então, nós temos duas categorias agora, né? É o vigilante-executante e o vigilante-supervisor é aquele que controla a execução. Ficou claro, meu irmão? Agora, gestor é o que faz o planejamento geral, né? Efetivo, postos de serviço, entendeu? Auditorias. Ele faz aquelas estatísticas da segurança. O gestor é aquele cara preparado de nível superior, ó, que está acima das camadas da segurança privada. Ele é o especialista, é aquele cara que entende de segurança privada. Por isso, é gestor de segurança privada. Viu, meu irmão? Ele não precisa fazer o curso de vigilante, que ele não vai executar atividade nenhuma de vigilante. Ele vai gerir. É outro verbo, viu, meu irmão? Tem um executante, tem a pessoa que controla, que é o vigilante-supervisor. Ó, exige ensino médio completo, top. Eu queria ensino médio para todo mundo, como a polícia será nível superior para de soldado até coronel, nível superior. Viu, meu irmãozinho? Então, eu queria também que o vigilante fosse assim. Infelizmente, não vai ser. Vai ser não no ano. Vamos esperar que ela vai para a Câmara dos Deputados e o estatuto seja modificado. Porque do jeito que está, meu irmão. Então, vamos lá. Então, gestor não precisa ser vigilante. Viu? Gestor tem que fazer o curso de gestão de segurança privada em faculdades, em universidades. Viu, meu irmão? Professor, não precisei usar o vale de transporte. Eu ia para o trabalho de carona com o colega. Posso vender meus vales? Não, meu irmão. O vale, se você vender e a empresa descobrir, você vai receber uma justa causa. Você está burlando uma lei federal. Você está violando uma lei federal. O vale não é para ser comercializado, não. Você não usou, não pode vender, nem passar para alguém. Viu, meu irmão? Aí, se a empresa descobrir, ela vai lhe demitir por justa causa. Quarta questão. Professor, fui demitido durante as férias. Isso está certo. Não está não, meu irmãozinho. Durante as férias, nosso contrato é interrompido. O contrato pode ser suspenso ou pode ser interrompido. Nas férias, ele é interrompido. Quando é que o contrato é interrompido? Quando você não trabalha e recebe o seu salário normal. O contrato é suspenso quando você não trabalha e não recebe o salário. Viu, meu irmão? Durante as férias, seu contrato está interrompido. Há uma interrupção no seu contrato. Você não pode ser demitido durante as férias. Só quando retornar, se não tiver nenhuma estabilidade. Viu, meu irmãozinho? Vamos para a quinta questão. Professor, sou vigilante feminina em escola e trabalho em domingo consecutivo. Está certo isso, professor. Está errado. Isso já é velho, minha irmã. Vigilante. Mulher. Uma vigilante não pode trabalhar dois domingos consecutivos. Tem que ser um domingo sim, outro domingo não. Então, isso daí você vai receber em dobro. Constitua a prova para quando você sair da empresa, você entrar com ação na justiça do trabalho. Isso está errado. Mulher. A lei diz que tem que trabalhar um domingo e o outro não. É de 15 em 15, meu irmão. Minha irmã. Aí está errado, viu? Você é vigilante. Constitua a prova. Depois, justiça do trabalho. Você vai receber esse domingo que você trabalhou consecutivo em dobro. Sexta questão. Professor, a empresa é obrigada a pagar o vale. O vale é aquele adiantamento, meu irmão. Algumas empresas, dia 20, adiantam a parte do salário. Por exemplo, eu recebo dinheiro dia 10 e dia 25. Dia 10 eu recebo 40% e dia 25 eu recebo 60% do meu salário. Ele dá um adiantamento dia 10. Até hoje, meu irmão. Era assim quando eu estava na ativa e continua assim. É tipo um vale. Só que as empresas pagam dia 20. A minha é dia 10. Aí me dá um vale, um adiantamento do meu salário. Viu, meu irmão? Mas não tem obrigação nenhuma. Se quiser pagar só em um dia, ela pode pagar. Aí a empresa que tem plus, entendeu? Empresa bacana, adianta um pouquinho. O vigilante está ahorrando, né? Sufocado aqui. Aí vem esse dia 20 e dá um adiantamentozinho. O resto dá no quinto dia útil do mês subsequente. Viu, meu irmãozinho? Então não é obrigada não. Viu, meu irmão? Agora, meu irmão, olha. Se tiver na sua convenção... Desculpe. Se tiver na sua convenção coletiva, tem estados aí top que os vigilantes conseguiram colocar essa cláusula na convenção. Adiantamento dia 20, viu? Tem estado que tem. Tem outros que não tem. Né? Agora, a sétima questão. Professor, a empresa só assinou minha carteira depois de três meses de experiência. Está certo isso? Está errado. Ela tem que assinar a carteira mesmo no contrato de experiência no primeiro dia que você entrou, meu irmão. Ela tem. Tem que assinar do primeiro dia que você entrou, né? Depois de três meses. Agora sim. Eu vi que você é bom. Vou assinar a sua carteira. Isso não é lícito. Isso é ilegal pela justiça do trabalho. Viu, meu irmão? Agora, oitava questão. Professor, meu patrão quer comprar minhas férias. Sou obrigado a vender? Não. Não é obrigado a vender, não. E não pode comprar as férias todas, não. Viu? É só se você quiser vender um terço de suas férias. Um terço. Você querendo. Né? Empresa que passa a exigir isso, não. Ah, eu quero comprar dez dias. Não, não quero vender, não. Eu vou ficar com minha esposa e meus filhos. E Zé Fini. O resto é quatiá, quatiá. Entendeu? Não aceito, não. Se você quiser vender um terço, aí sim. Ó, ela é obrigada a comprar. Não é opção da empresa. Ela é obrigada a comprar. Se eu quiser vender dez dias. Vigilante, se você quiser vender dez dias de suas férias, a empresa é obrigada a comprar. Não é ela que quer comprar minhas férias, não. Viu, meu irmãozinho? Agora, se você quiser vender, você vende os dez dias. Nona questão. Professor, trabalhe na escala de oito horas. A empresa só libera quarenta minutos para repouso e alimentação. Tá certo isso. Tá errado. Entendeu? Tá errado. Quem trabalha mais de seis horas, tem uma hora, sessenta minutos. Não é quarenta, não. Ela tem sessenta minutos. O empregado tem sessenta minutos de hora de repouso e alimentação. Você tá fazendo aí vinte minutos de hora extra. Some no mês e peça hora extra desses vinte minutos. Ela só tá lhe dando quarenta. E você tá trabalhando oito horas. Tem que ser uma hora. Uma hora de repouso e alimentação. Viu, meu irmãozinho? Aí você pode fazer o que quiser, viu? Pode dormir. Pode ficar jogando um joguinho aí na internet. Pode sair do imóvel, vigiar de ir ao banco, ir ao médico, ir ao dentista. Viu? Ir ao banco, tirar um dinheiro. Então, você faz o que quiser nessa hora. Décima questão. Professor, pedi demissão da empresa. Ainda posso colocar na justiça algumas horas extras que não foram pagas. Pode, meu irmão. Mesmo você pedindo demissão, você pode colocar a empresa na justiça. Porque tinha horas extras que não vieram nas verbas recisórias. Você tem dois anos. Fui demitido hoje. Pronto. Encerrei. Não sou mais funcionário dessa empresa. Eu tenho dois anos para colocar na justiça. Depois de dois anos. Se eu não colocar, prescreve todo o direito que eu tiver. Toda verba que eu tiver na empresa que ela não me pagou. Prescreve. Eu não posso mais cobrar lá. Viu, meu irmãozinho? Depois de dois anos. Saí hoje. Tenho dois anos para colocar a empresa no pau. Não coloquei. Não posso mais colocar. Prescreveu o seu direito. Viu, meu irmãozinho? Então, meus irmãos, terminei aqui. Um abraço a Irã Vitor, que está lá em Brasília, prestigiando a assinatura de nosso estatuto. Não foi como eu esperava. Eu acho que a maioria dos vigilantes não concorda com esse estatuto. Que não trata das questões que o sindicato está lutando aí. Mas é isso mesmo. Cada um tem o estatuto que merece. O estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar foi feito por um coronel, ou um capitão, capitão Augusto, da Polícia Militar de São Paulo. Fez como uma luva. O estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro foi como uma luva. Entendeu? Todo mundo festejando. Agora o nosso não foi como uma luva. Porque não fala nada. Eu vou repetir. Já repeti isso três vezes. Mas vou falar. Quem estiver assistindo o vídeo pela primeira vez. Não fala nada do aumento do calibre da arma. Não fala nada do aumento do seguro. Não fala nada do aumento da escolaridade. Aumentou para nono ano. E vigilante não quer nono ano. Vigilante quer ensino médio. E não fala nada da aposentadoria especial. E não fala nada para o porte de arma do vigilante. São questões. Essas questões, meu irmão, são cruciais. Importantíssimas para o vigilante. E o estatuto não fala nada sobre isso. Aposentadoria especial. Nada. Entendeu, meu irmãozinho? Mas vai ter um estatuto. Teremos um estatuto. Não como uma luva, como é o estatuto da polícia militar e do corpo de bombeiro militar. Entendeu? Mas sim, como um monelo. Não vai ser como uma luva, não, meu irmão. Viu? Porque os interesses primordiais dos vigilantes, ó, não estão contemplados no estatuto. Mas cada um tem um estatuto que merece. Eu digo, vigilante, vamos formar nossa bancada da segurança. Olha, não é bancada da segurança pública, não, viu? Lá está sim de coronéis. Lá está sim de generais. Lá está sim de capitães. De delegado. Viu? De praça, sargento, subtenente. Viu, meu irmão? Está sim. E o estatuto não traz nada de crucial, de importância que nós desejamos, almejamos. Entendeu, meu irmãozinho? Então, cada um tem um estatuto que merece pela falta de participação política do vigilante. Vê, meu irmãozinho, olha, tivemos aqui 60 dias de festa, de forró. É muito forte o São João aqui em Sergi. 60 dias. Eu pedi uma manifestação, um dia, desses 60, um dia, os vigilantes de evento fizessem uma manifestação. Porque sem segurança privada não tem, não tem evento nenhum, meu irmão. Eu pedi um dia. Entendeu, meu irmão? Um dia, eu pedi aqui no vídeo, um dia de manifestação para dizer, olha, nós somos vigilantes, não vamos trabalhar duas horas para o evento, pelo menos atrasar o evento. Gente, não teve manifestação alguma. 60 dias de exploração. Aqui é 188 reais, vigilantes de eventos sociais. Desculpe, 188 reais. Entendeu? Nenhuma empresa pagou, meu irmão. Se pagar, vem aqui que eu manifesto, viu? Ah, professor, você não soube não, mas eu paguei. Está aqui. Pronto, aí eu digo aqui, peço desculpas. Viu, meu irmãozinho? Mais nenhuma. 80 a 120 reais. 12 horas de trabalho. Então, meu irmão, o vigilante que não tem consciência política, aí vem um estatuto. Né? Que não contempla, que não contempla os anseios dos vigilantes. É, aprovação, votaria pela aprovação, por causa do artigo 2º. Viu, meu irmãozinho? Grande abraço. Jesus fique com todos os vigilantes do mundo. E aí, eu vou falar.